Sabe quem terminou, quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você, sabe quem se vingou Na farra se jogou e espalhou Que o nosso amor morreu, foi eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu, nem você, nem eu Adivinha quem já superou depois que bebeu Nem você, nem eu, nem você, nem eu Chora, paredeão, chora! É pra sofrer, é pra chorar Tá comigo, guerra aí Rd7cds Sabe quem terminou, quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você E sabe quem se vingou Na farra se jogou e espalhou Que o nosso amor morreu Foi eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu DJ Michael Michael Igor Guerra Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Igor Guerra Você fugia ter caprichado menos o beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá longe E o que eu E o que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se da balada Se da balada Eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Você podia ter caprichado menos o beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter pegado Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá E o que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se da balada Eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Igor Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Eu não tô feliz Você também E a gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal E doa E doa quem doer No caso eu Tô indo embora Eu não tô feliz Eu não tô feliz Você também E doa quem A gente tá enganando quem A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade De estar perseguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse esforço que eu saí Doa quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse esforço que eu saí Não passa a vontade que eu tô de ligar Meu dedo tá coçando pra mandar mensagem E tá foda E tá foda pra quem sente saudade Carente de amor Carente de amor Queria superar de vez Queria superar de vez Superar de vez Queria superar de vez Mas eu não esqueço a minha ex Eu não sei o feitiço que ela me fez Tentei mas eu me libertei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha no praça essa vontade que eu tô de ligar Meu dedo tá coçando pra mandar mensagem E tá foda pra quem sente saudade Carente de amor, carente de amor Queria superar de vez, superar de vez Queria superar de vez Mas eu não esqueço a minha ex Mas eu não esqueço a minha ex Queria superar de vez, superar de vez Queria superar de vez Mas eu não esqueço a minha ex Mas eu não esqueço a minha ex Eu não sei o feitiço que ela me fez Tentei, mas não me libertei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não sei o feitiço que ela me fez Tentei, mas não me libertei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Igor Guerra DJ Michael Pegada, Vigo Guerra Alô, popó, cdês Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei as trajes Mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer Um meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o rocker É quem te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer Um meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o rocker É quem te deixa louca Igor Guerra Aí, Igor Guerra, pra tocar no pareidão Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde Rodei as trajes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer Um meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o rocker É quem te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer Um meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe o que o rocker É quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Cê tá achando que eu sou chiclete Machina agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda eu escolher A farra e o paredão Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Prepara seu coração Vai Vem ver, vai chorar Vai chorar, vai O jogo virou Tô revertendo as tuas são Quem manda eu escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Vai beber, vai beber! E para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração E para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá vim Sei que quer sentir o meu sabor E para de brincar com o nosso amor E para de brincar com o nosso amor Toca a beleza Igor Guerra Olha quem para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração E para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá vim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Olha, dá uma chance pra mim Sei que você tá vim Sei que quer sentir o meu sabor E para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para, para TJ Michael Michael Música Para o Lode, CD's R7 CD's Açuk e a gravação estamos juntos Aco, Ivo Guerra aí Vem pro pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Eu quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvindo que Você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo de beijo Fazer esse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo de beijo Quando eu te vejo Acabou a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi um pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi um pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Igor Guerra Olha aqui meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Eu quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvindo que Você é a mais bonita Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo de beijo Fazer esse vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo de beijo Quando eu te vejo Acabou a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi um pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi um pouco Quero sentir seu corpo no meu Galera do Gravezão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seducente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente E volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai E volta rapariga Com você é mais gostoso Meu delírio fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta bebê, volta! Igor Guerra Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente E volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai E volta rapariga Com você é mais gostoso Meu delírio fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta Volta rapariga Eu vou pra Viela, papai Olha que eu cheguei no piseiro E vejo essa safada Que tá chapada De cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Eu cheguei no piseiro E vi essa danada Que tá chapada De cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Ou chega pertinho Ou manda dar sentada Olha pra essa raba Para de olhar pra mim Assim se começa a ver Eu sei que gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Não vale, vale, ela não escura Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você, é meu povo Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você, é meu povo Toca no solinho Igor Guerra Olha que eu cheguei no piseiro E vejo essa safada E tá chapada De cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Eu cheguei no piseiro E vi essa danada E tá chapada De cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra essa rapa Vai, bebê Para de olhar pra mim Assim se começa a ver Eu sei que gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Não vale, vale, ela não escura Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy